Aqui o sistema é chucro, é trem fora do normal O tombo aqui é medonho, minha palavra eu imponho, aqui é pressão rural Aqui o sistema é chucro, é trem fora do normal O tombo aqui é medonho, minha palavra eu imponho, aqui é pressão rural O sistema aqui é bruto, nós não trela com sabeia Nós não dá risada à toa, moda ruim, nós chega feia Quando nós pega a viola, o pau quebra e sapateia Nós não adora bagunça, muito menos mulher feia Aqui o sistema é chucro, é trem fora do normal O tombo aqui é medonho, minha palavra eu imponho, aqui é pressão rural Lucas e Vinícius, aqui é pressão rural Aqui o sistema é chucro, é trem fora do normal O tombo aqui é medonho, minha palavra eu imponho, aqui é pressão rural Nós é criado na roça de um modo diferente Bebendo leite de vaca com veneno de serpente Finalizando o pagode, mentira não é da gente Aqui é pressão rural, quem quiser bater de frente Aqui o sistema é chucro, é trem fora do normal O tombo aqui é medonho, minha palavra eu imponho, aqui é pressão rural Aqui o sistema é chucro, é trem fora do normal O tombo aqui é medonho, minha palavra eu imponho, aqui é pressão rural Aqui o sistema é chucro, é trem fora do normal O tombo aqui é medonho, minha palavra eu imponho, aqui é pressão rural Chama na viola! Alô, primo velho!